Fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávia Geral TV na área, complicada a última partida, né? A gente tem a zaga mais vazada dos times da Série A. A gente vai falar também sobre o Maracanã, que pode ser o último dia de administração do Flamengo no estádio Mário Filho. Vou explicar melhor essa situação pra vocês. Em relação à parte médica, vou fazer aquela atualização do plantão rubro-negro. A Rascaeta, Bruno Henrique e também Davi Luiz. Sobre o Lohan, né? Tá sorrindo de orelha em orelha porque conquistou um título sul-americano com a seleção brasileira sub-17 e Flamengo versus Maringá. Maringá contratou cinco reforços pra essa partida e a nação rubro-negra mais uma vez dando show. Já comprou mais de 42 mil ingressos. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Flávia Geral TV. E é o que eu falo sempre, somente se gostarem do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E será que hoje pode ser o nosso último dia gerindo o Maracanã, podendo utilizar ali da forma que a gente acha mais correto? Pode ser, mas a tendência é que seja renovada essa TPU, né? Aquela licença pro Flamengo e pro Fluminense poderem gerir o Maracanã. E isso por quê? Porque o Vasco entrou na justiça pedindo pra que essa renovação não aconteça entre Flamengo e Fluminense pra poder gerir o Maracanã. Sendo que a vara onde o Vasco entrou nessa situação, o juiz falou, não tem competência pra isso, passou pra outro magistrado. Então, isso ainda pode demorar alguns dias pra poder sair uma decisão final. Mas a verdade é a seguinte, o Rodrigo Dunches, que é o vice-presidente jurídico do Flamengo, responsável pela parte jurídica, ele falou que o Vasco só quer tumultuar, só quer estragar o gramado pra poder depois lucrar com o estádio. Uma coisa que eu já venho falando pra vocês há muito tempo. A intenção do Vasco é ganhar dinheiro com o Maracanã, botando shows lá no Maracanã e jogando quando eles querem. Eles não quiseram administrar o Maracanã em 2019, quando foi oferecido pros quatro clubes aqui do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense quiseram. O Maracanã tava jogado às traças. Não tinha nada dentro do Maracanã, tava sendo furtado o Maracanã, volta e meia. O pessoal entrava no Maracanã pra furtar ele logo depois que a Odebrecht foi desautorizada a continuar a gestão do Maracanã. Quem botou o Maracanã de pé foi Flamengo e Fluminense. Uma outra situação é que na época da pandemia, quando não podia ter público no Maracanã, quem continuou mantendo o Maracanã, fazendo a manutenção do Maracanã, foi Flamengo e Fluminense. E o Vasco só quer jogar na boa, só quando ele pode ter um lucro. E aí ele preserva o gramado de São Januário. Foi um escárnio eles jogarem domingo passado contra o Palmeiras, destruindo ainda mais o gramado do Maracanã. A tendência, segundo o Globo, é que o governo do Rio de Janeiro continue dando a permissão pro Flamengo e Fluminense. Essa permissão que tem o último dia vigente na data de hoje, terça-feira. Vamos aguardar porque, pela justiça, quem fez um trabalho ali que tá impecável diante aos olhos do governo é Flamengo e Fluminense. E conforme eu já tinha dito e o Rodrigo Dunsch acabou de dizer numa entrevista, é que o Vasco quer o Maracanã pra poder lucrar. Na verdade, a 777, a SAF deles. Eles querem o Maracanã pra poder mandar alguns jogos lá e na maioria ali, quando puder, tiver oportunidade, vai botar shows. E aí ele até falou que o Vasco queria jogar lá pra reclamar do gramado pra vir com uma outra ideia de gramado. E o próprio Josh, que é o dono lá da 777, ele falou que ele tem um plano muito melhor pro gramado do Maracanã. É inacreditável, né? São cinco jogos em sete dias e eles querem que o gramado esteja bom. E aí a gente vai pegar esse gramado, que mais parece uma várzea, na quarta-feira pra jogar contra o Maringá. Complicada essa situação. Quem paga, quem banca, fica aí a ver navios se o Vasco entrar na justiça. Então, que se resolva isso o mais rápido possível. Acredituiu que o Flamengo continue no Maracanã. Mas pode ser, sim, o último dia, dependendo da resposta da justiça. Em nação, o Rubro Negra, essa partida de quarta-feira, o bicho vai pegar. Mais de 40 mil ingressos vendidos e o Maringá fez a contratação de cinco reforços pra esse jogo. Contratou goleiro, contratou várias posições, até mesmo um atacante chamado Pelezinho. Então, eles estão acreditando que podem se classificar. E sim, eles tiveram um placar que corrobora com essa situação. 2x0 no time do Flamengo. Não é realmente pra qualquer um. Eles realizaram um sonho em jogar com o Flamengo lá em Maringá e ainda mais de vencer. Espero que eles não concretizem esse sonho aqui no estádio Mário Filho. Até porque o Maraca vai estar lotado. A partir da manhã é de suma importância. Até porque a parte financeira da Copa do Brasil é gigantesca. E seria mais um vexame no ano a gente ser eliminado precocemente de alguma competição, como foi no Mundial de Clubes. Então, que a gente coma grama, é obrigação dos jogadores. Eles conseguirem essa classificação. Tiago Maia até respondeu. Eu gosto muito quando o Tiago Maia tem ali uma consciência e responde, mas que ele reflita isso dentro de campo também. Ele respondeu um torcedor. Um torcedor que falou que ele está desconcentrado. Não sei o que ele falou. Realmente, irmão, estou desconcentrado. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu vou dar a volta por cima. Espero que isso aconteça realmente. Porque a parte de volante nossa está deixando a desejar. É o que eu já falei há muito tempo. Eu testaria o Igor Jesus. Colocaria o Igor Jesus para ficar mordendo os adversários, irmão. Eu queria saber sua opinião. O que vocês acham? Confiam na classificação do Flamengo? Eu tenho plena confiança. Mas a gente tem que entrar com plena humildade em campo. E nós estamos falando agora sobre a recuperação. Todo cuidado é pouco com o Arrascaeta e também com o Bruno Henrique. Em relação ao Davi Luiz, a parte médica provavelmente o liberará para essa partida de quarta-feira. Vamos lá começar pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que a gente sabe que sofreu uma gravíssima lesão no joelho. Ele teve que tirar um pedaço de outra parte do corpo para refazer esse ligamento do joelho. Ele, na verdade, teve que tirar um pedaço do tendão para poder refazer esse joelho. E aí, diante dessa sobrecarga, a gente sabe que ele começa um ritmo de treinamentos mais pesados. Já entrou numa partida de futebol durante o jogo. Jogou em torno de 25 minutos. E aí, causa uma tendinite, que é uma situação normal para um atleta que sofreu tão grave procedimento. E a gente sabe que quando está ali se regenerando os ligamentos, geralmente dá esse problema de tendinite. Então, o Flamengo meteu o pé no freio com a volta dele, que seria agora na quarta-feira contra o Maringá. Ele ficou dois jogos afastados. Iria voltar nesse jogo, mas tudo cuidado é pouco. Está correto o departamento médico. Que o Bruno Henrique, quando tiver totais condições, quando tiver recuperado essa tendinite aí no joelho, que ele volte da melhor maneira possível, na maior segurança possível. E é isso também que o Flamengo está enxergando com a Rascaeta. A Rascaeta já está evoluindo bastante em relação aos treinamentos. E o Flamengo também está tendo toda a cautela do mundo para colocar o Rascaeta em campo. Até mesmo para não agravar a sua lesão. Uma coisa que, sim, aconteceu na Copa do Mundo. Ele não estava 100%, mas foi para o sacrifício. E aí a gente vê o reflexo nesse ano. Então, Bruno Henrique e a Rascaeta, por enquanto, de mulho. Davi Luiz provavelmente volte nessa partida contra o Maringá. E vão para cima deles, né? Quanto menos jogadores, no departamento médico, melhor. Mas também que eles voltem da melhor forma possível. Agora vamos lá, galera. Falar sobre a última partida do Flamengo, que a gente perdeu para o Internacional por 2x1. Uma situação complicada no ataque do Flamengo, de não conseguir fazer os gols. Cria chance, mas não faz os gols. E a defesa, mais uma vez, sofrendo reflexo, principalmente no final do jogo. A gente tomou aí um gol que, para mim, foi injusto. Porque o Flamengo, no meu ver, jogou melhor quase que o jogo inteiro. No começo do segundo tempo não, mas no restante do jogo, o Flamengo se impôs, jogou melhor. Estou gostando do modo agressivo que o Flamengo está tendo quando perde a bola. Para mim, sim, existe evolução desse time para o time do Vitor Pereira. Quarta-feira, a gente vai ter um teste bem difícil contra o Maringá. Mais de 40 mil ingressos vendidos. E o Flamengo não pode nem sonhar em tomar um gol nesse jogo. Porque aí a situação fica muito complicada. O Flamengo dos times da Série A é o time mais vazado. Então, a missão do Sampaoli é, sim, fazer com que a nossa defesa fique sofrendo menos tentos possíveis durante os jogos. E que ele resolva, porque é responsabilidade dele, não era o sonho do Sampaoli treinar o Flamengo? Já que era o sonho dele, agora é de responsabilidade dele resolver esses pepinos. E a defesa, a gente sofre muitos gols, é o principal pepino a ser resolvido pelo técnico Sampaoli. Mas eu gostei particularmente da evolução, ouvi evolução do time do VP para o time do Sampaoli. Queria saber a sua opinião, mesmo com esse revés aí, foi uma situação complicada tomar esse gol no final do jogo, né? A gente tendo oportunidades no Acréscimo para fazer o gol, não fizemos e no futebol, quem não faz, toma. Então, queria saber a sua opinião, o que vocês estão achando? Acham, como eu, que também houve algum tipo de evolução, pelo menos ali na vontade dos jogadores em querer roubar a bola, a quantidade de jogadores no ataque, adversário mesmo jogando fora de casa? Coloque a sua opinião, por favor, aqui embaixo do vídeo. Agora aquela curtinha aqui, para fechar o vídeo com chave de ouro, vou falar sobre uma pessoa que está sonhando acordado, que é o Lohan, nosso jogador da base, que foi disputar o sul-americano pelo Brasil e foi campeão. Então, ele mesmo botou, cara, se eu estiver sonhando, por favor, não me acorde. Ele está feliz, né, com esse campeonato sul-americano pelo Brasil, vestiu amarelinha, a gente sabe que a gente tem vários jogadores com capacidade de vestir amarelinha na base, mas às vezes o técnico não libera, até porque tem jogadores servindo profissional. O Lohan foi liberado, ganhou esse título, parabéns, que conquiste mais títulos ainda e principalmente pelo time rubro-negro. É isso, nação, que vocês tenham uma semana abençoada, que a gente tenha um excelente jogo amanhã. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!